É uma honra, é uma honra É uma honra, é uma honra, é uma honra É uma honra, 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 é uma hon No relatório marginal, a corretura é total Todo reino marginal, não tem notícia real No relatório material No relatório marginal, não tem notícia real No relatório marginal, não tem notícia real Não tem notícia real Não tem notícia real Mas que permite uma observação Dentro dos nossos esterco ali no chão Não! Não tem notícia real No relatório marginal, não tem notícia real Não tem notícia real No relatório popular, não tem não Não tem notícia real E no títra é lá, tu me mandou a ti irá